As empresas de viagem em Santa Catarina de Santiago querem oferecer pacotes turísticos com destaque para o ecoturismo e o turismo cultural. Apesar do número de turistas continuar a ser aquém do esperado, os operadores acreditam que este é o momento de repensar as políticas e estratégias para incentivar o investimento privado. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a Covid-19 desferiu um duro golpe na economia cabo-verdiana, levando a paralisação do setor do turismo em 2020, tendo provocado uma quebra do número de chegadas de turistas em 75% comparativamente ao ano de 2019. O interior da ilha de Santiago é um destino ideal para quem procura turismo de montanha. As agências de viagem foram encerradas, na sua maioria, tendo que reajustar as estratégias de trabalho. As dificuldades foram inúmeras. De certo modo, o que não está fazendo é negativo. Não tive que encerrar para um determinado período, como a agência ainda funciona com o que eu sei. E a nível de viagens, o setor é uma fronteira fechada. Já a fronteira fechada, nunca conseguem fazer vendas de bilhete, pessoas que ainda conseguem viajar, nunca conseguem entrar no processo de embaixada e que é assim. A ProTour é uma das agências em Santa Catarina que tem apostado em excursões e guias individuais ou para máximo de duas pessoas, pensando assim em facilitar as deslocações e respeitar as recomendações sanitárias. Agora estamos a preparar a retoma com novas ofertas, nomeadamente a nível do turismo rural e também um pouco. Vamos introduzir agora os Moto4 e vamos introduzir também embarcações marítimas para tours nas encostas aí da Santiago Norte. Um seguimento que pensamos aproveitar de imediato será logo aqui agora, no verão, os imigrantes muito provavelmente estarão a vir em massa. E nós estamos a trabalhar ainda com, a tentar com as companhias aéreas, tarifas e condições para favorecer ainda mais essa procura e, a partir daí, portanto, dinamizar o turismo. De acordo com os dados apresentados pelos operadores turísticos, a procura ainda é fraca. Somente os imigrantes nacionais é que procuram os serviços da agência. Nota-se um ou dois turistas internacionais interessados por Santiago Norte. Mas prevê-se que os números venham a crescer no verão.